Vem, Tirex, aqui, ó. Vem pegar o ovo, ó. Aqui, pronto. Só mais esse, hein. Gente, esse tio aqui, tem um pessoal com medo, falando que o Ibama pode ficar sabendo o vídeo. Gente, deixa eu explicar. Ele é solto, olha aí, ó. Olha ali, ele passando no meio dos vasos ali. Aqui, tem uma fazenda, um pasto aqui atrás da minha casa. E passa vários bichos aqui. Passa vários tios aqui no meu quintal. Só que esse aqui ficou. Ele ficou desde que ele é pequeno. Ele vai e volta a hora que ele quer. Ele é solto, gente. Eu não crio ele. Olha ali. Olha lá, ó. Olha, ele tá solto, tá vendo? Ele vai e vem a hora que ele quer. Eu nunca encostei a mão nele. Não sou doida. Ele vai me morder se eu pôr a mão nele. Então, ele é solto. Ele era bem pequenininho quando... Quando ele apareceu junto com aqueles gargatinhos verdes aqui no meu quintal. E eles ficaram. Eles vão e vêm a hora que eles querem. Olha lá, ó. Comendo o ovo, ó. Então, ele é solto. Né, T-Rex? Eu nunca peguei ele. Ele vai e vem a hora que ele quer. E ele acostumou. Porque já faz anos. E eu sei que é ele porque ele não tem um pezinho. Ele... Quando ele apareceu aqui, ele já não tinha esse pé. E aqui ele se sente seguro. Olha aí. Ele não tem medo de mim. Agora, se aparecer outra pessoa, ele sai correndo. E ele corre rápido, hein? Ai, meu Deus. Aí falaram. Ai, o Ibama pode vir aqui. Vai fazer o quê? Ele vai pros pastos? Volta a hora que ele quer? O Ibama vai fazer o quê? Vai catar ele? Vai levar embora? Prender o coitadinho numa jaula? Ele é solto, gente. Ele é da natureza. Ele vem aqui porque ele quer. Então, era só isso que eu queria explicar. Porque... Ele não... Assim, não é meu bicho de estimação. Ele é um bicho que vem aqui no meu quintal. Junto com os passarinhos. Com os outros largatinhos. Tem uns calanguinhos verdes. Olha ali, ó. Tá vendo? Ele que tá vindo aqui atrás de mim. Não é eu que tô indo atrás dele. Netrex. Ele me conhece. Agora, se é outra pessoa... Ele já acostumou com a minha voz. Se é outra pessoa, ele sai correndo. Ou ele corre atrás, ou ele corre da pessoa. Netrex. Olha aí. Ele sabe que eu não vou machucar ele. Por isso que ele não tem medo de mim. E eu não tenho medo dele porque eu sei que ele não me morde. Até hoje não me mordeu. Também eu nunca cheguei perto. O máximo que é é isso daqui, ó. Olha como ele tá gordinho. Para tchau, T-rex. Tchau, gente.